Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de cookie que é super fácil, prática, super low carb e super cetogênica. Se você gosta de cookie ou gostou da ideia dessa receita, então já deixa o seu like aqui no canal, se inscreve também para dar aquela força para a gente e fica comigo até o final. Isso porque você ficando até o final, você mostra para o YouTube que o vídeo é todo relevante e também você pega todas as dicas que eu vou passar para você ao longo deste vídeo. Meu nome é Rônei, sou um dos fundadores aqui do canal ao lado do Guilherme e a gente já está há mais de 7 anos divulgando informação e levando a low carb, a cetogênico, o jejum, todas as informações sobre alimentação e saúde a cada vez mais gente. Então se você tem interesse sobre todos esses assuntos, se inscreve no canal e vamos para a receita. Então para fazer nossa receita super fácil de cookie de frigideira ou microondas low carb, a gente vai precisar de um ovo em um recipiente no qual a gente possa misturar os ingredientes. Também vamos precisar de 15 a 20 gramas de óleo de coco, dá mais ou menos uma colher de sopa bem cheia de óleo de coco, derretido de preferência que é mais fácil de misturar. Vamos precisar também de cerca de 15 a 20 gramas de creme de leite, pode ser o creme de leite que você encontrar ou que você tiver em casa, aqui já deu 20 gramas, só tem um pouquinho, eu vou pôr mais então, acho que vai dar 25 gramas, que é uma colher de sopa bem cheia também, uma colher e meia de sopa. E também quanto mais creme de leite, mais molhadinho vai ficar o nosso cookie. Vamos pegar e misturar esses ingredientes líquidos, digamos assim, até ter uma mistura homogênea. Agora vamos adicionar os outros ingredientes, que são as nossas farinhas. Uma dica que eu dou, adicionalmente, é você comprar uma balancinha dessa de cozinha, ela é muito prática, muito boa e não é cara. Você consegue encontrar por 30, 40 reais com frete incluso na internet, eu vou deixar um link aqui embaixo com algumas que você encontra lá na Amazon, mas você pode procurar, tem no Mercado Livre também, tem um monte de lugar. E vamos lá para as farinhas. A gente vai precisar de 10 a 15 gramas de farinha de amendoim, que é cerca de uma colher de sopa. Vamos precisar de cerca de 5 a 10 gramas de farinha de maracujá, que é uma colher de sopa não muito cheia. E vamos precisar de cerca de 15 gramas de farinha de coco, que dá cerca de uma colher e meia a duas de farinha de coco. Basicamente, você vai somar 30 gramas de farinhas, tá? De farinha low carb. Aqui eu peguei um mix baratinho de farinha low carb, que é a farinha de coco, a farinha de amendoim e a farinha de maracujá. São três farinhas relativamente baratas, aí na faixa dos 5 a 8 reais cada 200 gramas, tá? Se você quisesse utilizar, por exemplo, 30 gramas de farinha de amêndoa, você poderia também. Ia ficar super gostoso, eu até gosto do sabor da farinha de amêndoas. Ia ficar um pouquinho mais caro a sua receita. Agora vamos misturar aqui até ficar homogêneo. Agora, nós vamos adicionar cerca de 5 a 10 gramas de cacau em pó, que é uma colher de sopa bem cheia. E vamos adicionar também cerca de 25 gramas de adoçante eritritol. 20 a 25 gramas, que dá cerca de duas colheres de sopa. Isso aí, duas colheres de sopa bem cheias. Dá aí quase 25 gramas de adoçante eritritol. Você poderia utilizar o adoçante xilitol também. Aí você poderia utilizar um pouquinho menos, cerca de 20 gramas. E é claro que isso varia de gosto, né? Vamos misturar bem, até ter uma mistura homogênea. E o cacau em pó, nessa receita, ele vai ajudar também a dar um pouco de consistência. Perceba que a massa ficou mais seca depois que eu adicionei o cacau em pó. Se você, por exemplo, não gostar do sabor do cacau em pó, ou não tiver, você pode não colocar o cacau em pó. E nesse caso, você aumentaria a quantidade das farinhas. Totalizando, ao invés de 30 gramas de farinha, 40 gramas de farinhas, mais ou menos. Para fazer um cookie versão branca, digamos assim, né? Um cookie sem o sabor de chocolate. Agora eu vou misturar bem aqui. Perceba que a massa ficou bem mais sequinha. Agora vamos para os ingredientes opcionais da receita, que são o seguinte. Essência de baunilha, você pode adicionar ou não. Eu vou adicionar um pouquinho. Cerca de meia colher de chá. Acho que vai dar um sabor mais interessante. E vamos misturar. Outro ingrediente opcional, mas altamente recomendado, são gotas de chocolate 70% ou 80%. Esse daqui é um restinho de gotas de chocolate 70%. Aqui tem mais um pouquinho. Estou adicionando a olho, tá? Não tem uma medida fechada disso. Se você não tiver gotas de chocolate, você pode utilizar, por exemplo, raspas de chocolate de uma barra. Você pode raspar em casa mesmo. E também vou adicionar um pouco de nozes picadas. Vou picar na mão. Mas nozes é uma coisa que eu acho que combina muito bem com chocolate e com cookie de chocolate. Poderia ser outra oleaginosa picada também, como por exemplo, macadâmia, avelã, castanha do Pará. Enfim, é a que você gostar mais. Vou picar na mão e misturar. Bom, agora eu já adicionei as nozes, misturei. Tá a mistura homogênea novamente. O cheiro já está ótimo devido às gotas de chocolate, o cacau, as nozes. E o que a gente vai fazer? A gente vai levar, vai colocar essa mistura, vai espalhar ela em uma frigideira antiaderente. No caso, eu passei um pouquinho de óleo de coco aqui, mas nem é necessário, tá certo? Vou espalhar ela aqui. Aí eu recomendo particularmente que você não amasse muito a sua receita, que você não espalhe demasiadamente ela. Deixa ela um pouquinho alta. Já vou mostrar, explicar o que eu estou dizendo, vou mostrar para você para ficar mais fácil. E se você não quiser levar a frigideira, preferir levar ao micro-ondas, tudo bem também, funciona. E funciona levar ao forno também. Nesse caso, você espalharia em uma assadeira, né, obviamente. Aí você deixaria por cerca de 15 a 20 minutos, dando uma olhadinha para não deixar queimar. E no micro-ondas, você poderia espalhar a massa sobre um prato e levar ao micro-ondas por cerca de 1 minuto e meio a 2. Aí você abre, dá uma olhada como que está. Talvez vire o seu cookie do outro lado e deixa mais 1 minuto a 2, aí dá mais uma olhada, até você achar que ele está assado 100%. E, na verdade, eu até acho, né, eu prefiro o cookie quando ele está meio molhadinho por dentro. Por isso também que a minha dica é não espalhar demais a receita. Não deixar ela muito fina, senão ela vai acabar não ficando molhadinha por dentro. Mas é claro que existem estilos e estilos de cookies, né? Tem aqueles que são mais crocantes e mais fininhos, aqueles que são menos crocantes e mais molhadinhos por dentro. E aí vai do gosto de cada um. Então, com a mão devidamente limpa, eu vou mostrar para você como espalhar aqui o cookie na frigideira. Quer dizer, não tem nenhum segredo, né? É só ir apertando ele. A massa fica bem consistente, tá vendo? É a ideia mesmo, não pode ficar muito esfarelenta, não pode ficar também muito seca, mas também não pode ficar muito líquida, senão vai virar praticamente um omelete doce. Aí eu deixo ele mais ou menos com um dedo de espessura, não sei se está dando para ver bem aqui, para ele ficar mais molhadinho por dentro. E agora é só ligar em fogo baixo e fechar, obviamente. Vou ligar aqui por cerca de uns 2, 3 minutos. Aí eu vou desligar, dar uma olhada como está. Talvez virar ele, se ele já estiver consistente o suficiente, tá certo? Mas aí eu vou, depois eu conto para você direitinho como é que foi. Bom, como você viu, a receita é super fácil. Eu deixei o cookie assando na frigideira por cerca de 3 minutinhos de um lado. Aí eu desliguei o fogo, esperei um pouquinho. Quando ele estava consistente, eu virei ele e deixei mais cerca de 2, 3 minutinhos do outro lado. Você poderia fazer também no micro-ondas. E aí é aquele processo que eu falei, né? Cerca de 1 minuto e meio, 2, aí você abre, vê como é que ele está. 1 minuto e meio, 2, abre de novo. E vai assim. Por quê? Para não deixar ele queimar. Uma outra dica é a respeito de substituições. Tem gente que prefere o leite de coco no lugar do creme de leite e você pode substituir. Tem gente que não tem óleo de coco e quer usar a manteiga. Você pode substituir também. Com relação ao creme de leite, tem gente que não gosta do creme de leite de caixinha. Prefere utilizar o de lata ou o creme de leite fresco. E tudo bem, você pode utilizar qualquer creme de leite. E tem gente que vai reclamar que eu usei o creme de leite de caixinha porque ele tem mais ingredientes que o de lata e tem mais ingredientes que o creme de leite fresco. Sim, é verdade que o creme de leite em lata é superior ao creme de leite de caixinha. E é verdade que o creme de leite fresco é o melhor de todos eles. Mas vamos lembrar do seguinte. O ótimo não pode ser inimigo do bom. E outra coisa. Eu utilizei 20, 30 gramas de creme de leite nessa receita. E a ideia do creme de leite não é ele ser a base da sua dieta. É ele ser um complemento para uma receita ou outra. Então a ideia é que você use tão pouco creme de leite no seu dia a dia que no final das contas não faz tanta diferença assim se o seu creme de leite é de caixinha, de latinha ou o creme de leite fresco. Então vamos parar de encanar com esses detalhes e vamos se preocupar com o que realmente importa numa dieta low carb ou cetogênica que é comer comida de verdade. Se a base da sua dieta estiver alinhada ou seja, carnes, ovos, legumes, vegetais, frutas de baixo amido Então isso é o mais importante. E o ingrediente, se ele é A ou B não vai fazer tanta diferença assim porque vai ser relegado a uma ocasião de exceção, uma sobremesa. E a sobremesa não é a base da dieta de ninguém. Tendo dito tudo isso, eu calculei com as informações nutricionais dos ingredientes a quantidade de carboidratos. Se você não utilizar as nozes nem as gotas de chocolate você vai ter cerca de 5 a 7 gramas de carboidratos líquidos nesse cookie inteiro que a meu ver rende pelo menos umas 4 sobremesas. Eu pus aqui ele metade em cima da outra metade então ele rende umas 4 porções a meu ver. Com relação às calorias eu não calculei porque o MyFitnessPal está com um problema hoje que é o aplicativo que eu uso e eu vou deixar elas aqui embaixo na descrição se voltar a funcionar o MyFitnessPal até o dia que esse vídeo vai ao ar. E se você utilizar o chocolate e as nozes vai aumentar um pouquinho essa quantidade para cerca de uns 10 a 12 gramas de carboidratos líquidos. Ou seja, é bem tranquilo do ponto de vista dos carboidratos. Também queria dar um recado especial a respeito do nosso livro físico 120 receitas low carb de sucesso que está com frete grátis. Todas as receitas têm foto, quantidade de carboidratos e modo de preparo. Tem receita de café da manhã, almoço, jantar, sobremesa molho, acompanhamento e até de drinks. Se você tem interesse em dar mais variedade para a sua dieta então esse é o livro certo para você. O link está aqui na descrição. Também queria agradecer a loja Tudo Low Carb que forneceu esses ingredientes para a gente gravar a receita. Agora chega de falar e eu vou experimentar. Ao meu ver ficou um cookie perfeito. Muito a cara daqueles cookies, por exemplo, da Mr. Chenney que tem no shopping, que é aquele cookie mais molhadinho e não tão crocante como aquele cookie que você compra no mercado, por exemplo. Eu gosto muito desse estilo de cookie. Recomendo muito que você faça. Lembrando que se você quiser deixar ele mais consistente é só abrir mais a massa para deixar ele mais fino. A gente tem outra receita de cookie aqui no canal que é bem mais antiga. Eu vou deixar ela aqui no canto da tela para você e ali um tanquinho para você se inscrever no nosso canal se você ainda não fez isso. E também, se você quiser se tornar um patrocinador aqui do nosso canal para ajudar a gente a continuar sempre produzindo novos conteúdos para você então é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!